Nesse vídeo eu vou trollar o Atos numa batalha de construção de uma passagem secreta Eu e o Atos vai ter que construir uma passagem secreta E os dois vão ter que achar uma passagem secreta do outro Pra no final receber uma premiação Só que eu faço uma trollagenzinha com ele Bora lá então galera Pra começar a gente fazer essa nossa base secreta A gente vai precisar fazer algumas trollagens antes de fazer só a passagem secreta Porque querendo ou não, só essa base aqui é muito pequena né Então não vai ter como Então pra isso o que eu vou fazer cara Eu já vou fazer um negócio aqui Que mano eu acho uma boa tá ligado Que basicamente vai ser uma torre muito gigante E ele vai querer subir aqui pra ver o que que tem aqui em cima E quando ele subir ele vai ver que na verdade não é nada tá ligado Então eu vou fazer muito gigante aqui E como ele tá bem ali velho Daqui a pouco eu vou fazer uma trollagem com ele velho Eu vou tá vendo o que que ele tá construindo Só que eu não vou lá agora obviamente né Tá eu acho que até aqui já tá bom mano Até onde a visão consegue chegar né velho Aqui em cima eu vou tá escrevendo Subiu aqui pra nada Tá só uma coisa que eu não avisei pra vocês é que eu coloquei uma câmera lá na construção dele Toda vez que eu ativo apertando um botão consigo ver a construção dele Se liga só cara caraca E mano a construção dele já tá muito melhor que a minha Então por isso eu vou acelerar a minha construção Pra isso eu vou decidir usar essa planta aqui cara Essa nova planta do Minecraft se você não sabe Quando a gente fica em cima dela ela vai ficando amassando e você cai né Então por isso eu vou colocar uma bem aqui velho Mas pra isso eu tenho que usar alguns comandinhos Bom a gente conseguiu colocar aqui agora velho Agora o seguinte velho Ele vai ver isso aqui e provavelmente ele vai falar Cara é óbvio que eu vou ficar aqui pra poder descer né Só que quando ele descer cara vai tá um monte de lava aqui embaixo Só que obviamente não vai ficar tão fácil assim Porque você sabe que a lava faz muito barulho né Só que tem uma coisa que provavelmente você não conhece É que quando a gente coloca uma linha em cima de uma lava Ela não faz mais barulho Não tem como você escutar Ele nem jorra aquelas partículas do foguinho Então tipo vai ser bem difícil dele descobrir que tem uma lava aqui embaixo Então ó se liga eu vou encher isso aqui tudo de lava Vocês podem ver que dá pra escutar muito a lava Mas se a gente colocar a linha assim ó Não dá pra escutar mais nada velho Agora é só a gente fechar aqui velho Porque ele não vai perceber que tem uma lava aqui mano Tá agora a próxima trollagem que a gente vai fazer é o seguinte Eu vou colocar uma command block bem aqui E vou fechar ela E aqui eu vou colocar esse botão mano Dessa cor aqui dessa madeira Porque vai ficar bem difícil dele ver E quando ele ver ele vai perceber que tem alguma coisa diferenciada E vai querer apertar obviamente né Então por isso aqui eu vou botar o barra kill Porque quando ele apertar automaticamente ele vai tá sendo morto né Aqui no Minecraft Agora eu vou aumentar um pouco essa parede aqui Pra poder fazer outras coisinhas E eu quero muito saber o que ele tá fazendo Porque eu já consigo ver uma command block velho Você liga lá Agora eu criei essa pequena estrutura aqui Aí quando ele entrar velho Obviamente ele vai tá caindo nessa lava aqui né E pra piorar eu coloquei um monte de quadro aqui Pra ele ficar totalmente perdido E pra ele entender que na verdade a saída dele É só saindo por aqui pela lava Porque aqui embaixo vai tá tendo obviamente água né cara Pra ele poder parar de pagar dano Já aqui embaixo eu vou fazer o seguinte Eu vou tá criando a passagem secreta Pra ele poder tá saindo e conseguindo sua recompensa Que no caso eu vou tá usando essa cama aqui E essa porta E alguns desses alçapões aqui Claro pra ele não ver que tem um buraco ali embaixo né E a única coisa que vai dar pra ele ver ali embaixo Na verdade é essa porta aqui cara Que quando ele abrir vai ter algo ali embaixo Bom após ele abrir essa porta Vai ter a shulker box mano E abrindo aqui vai ter uma enderpeel Com essa enderpeel ele vai ter que tacar bem aqui nesse buraco Cara ele vai ver isso aqui E mano não vai entender nada obviamente Só que depois que ele quebrar isso aqui Vai ter uma TNT que vai tá esperando por ele E automaticamente vai explodir E no caso não vai ter nenhuma premiação Essa é a trollagem cara É não vai ter premiação nenhuma Eu espero que esteja uma premiação muito boa lá na construção dele Que eu vou ganhar e ele não vai não mano Porque é isso Essa aqui é a trollagem Opa ratos Beleza meu querido Então mano Me mostra aí agora a sua construção Sua base secreta Eu quero muito saber onde é que tá essa passagem aí Aham aham Tá beleza Eu tenho que entrar aqui É isso Beleza Então vamos lá galera Aqui é a construção do atos Isso aqui é um labirinto Meu Deus do céu Tem um labirinto aqui Beleza Beleza Tá eu tenho que achar Eu acho que a saída Deixa eu ver se é por aí Pera tem uma placa aqui Ah Encontre o botão Você tem que encontrar o botão E provavelmente eu vou ter que botar aquele botão ali naquela parede Bora deixa eu ver por aqui Se não tem nada aqui Se não tem nenhum botão Nada aqui Beleza Mano onde é que tá esse botão cara Beleza Deixa eu ver se não tem nada pra cá Pera aí E mano e se eu trapacear um pouco E usar o F5 Cara não tem Cadê Aqui Opa achei um alçapão hein velho Ah beleza Beleza Eu tenho que vir aqui E pronto mano Tá tem algumas placas Ih calma Pera que tá tendo alguns efeitos Night vision Náusea É fome E o que Tá eu tô cego Beleza Ah beleza Obrigado Atos Tudo bem Tudo bem Entendi Eu entendi que eu tô com lentidão velho 10 mil Tá velho Aqui tem alguns blocos de netherrack Eu acho que é esse o nome do bloco Deixa eu ver Ai meu Deus do céu Nem tô vendo nada Cara tô todo maluco Que isso cara Meu Deus O que que tá acontecendo Eu vou esperar passar esses efeitos aqui Beleza velho Aqui tá falando leite no fim do túnel Então eu não tenho que esperar hein Mano é 18 minutos de efeito Meu Deus Tá eu acho que eu preciso então tomar o leite Pra poder sair os efeitos Cara Deixa eu vir aqui no fundo Mano que isso cara Meu Deus Tem muito bloco aqui que me deixa lento Eu já tô todo lento Ah Botão Botão também Beleza Beleza Obrigado Atos Então eu acho que tá fácil cara Na verdade o dele tá bem fácil né Até agora nenhuma trollagem Ele tá até que divertido E me deixando um pouco tonto Então se você estiver comendo agora Enquanto você assistir esse vídeo Desculpa velho Ai cara Finalmente Encontrei o leite e o botão Finalmente velho Ai meu Deus Calma Vem cá Vem cá Pronto Vamos tomar esse leite aqui Ae boa cara Agora sim velho A gente achou o botão pelo menos Nossa tá tudo escuro Tá eu acho que é por Mano tem uma saída Oi Atos Tudo bem Posso passar Não não posso Não posso Tá eu tenho que vir por aqui né Ah eu vou pegar Mano já sei então Eu vou quebrar essas placas de pressão Eu não vou pegar esse efeito de novo não Cara nem ferrando Tá deixa eu quebrar aqui tudo Ó Pró Ah não acredito que eu peguei esse efeito Cara Não acredito Tá agora eu acho que eu tenho que achar o labirinto aqui de novo Do botão Aqui aqui Tá eu boto isso aqui e Não Não Atos Que que você fez Mano Que Galera eu não tô acreditando velho Que ele me trollou mano Obviamente como eu falei pra ele A gente tem que achar a placa de Que eu ganhei né mano Mas eu não tô achando velho Ainda mais que eu tô todo cego Mano onde é que tá esse negócio velho Caraca Desista agora Desista Como assim desista agora Não tem nada aqui Que que é Mano que que é isso Apareceu isso aqui do nada Eu não tinha achado isso aqui não velho Mano agora fechou Mano que que tá acontecendo Eu tô todo Achei Não 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 Isso aqui já tinha Isso aqui já tinha Tá eu cansei Ô Atos Eu preciso de ajuda velho Eu não tô achando não mano Eu preciso de sua ajuda agora velho E agora O que que eu preciso fazer Tá Beleza Aham Não 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 Ah não Não É você Não é você Eu não Eu não acredito Que você fez isso comigo velho Juro Eu não tô acreditando velho Aê Finalmente eu ganhei mano Tá de brincadeira Eu não precisava nem entrar no negócio Nossa Meu Deus do céu velho Vamos lá então Atos Sua vez agora velho Eu preciso que você encontre então É Tá né Já começou então Beleza velho Tá e agora Atos O que que você vai fazer velho Tá Beleza Mano É Ah não acredito cara Não acredito Atos Toma Ah se eu não caio nesse aí Então você vai cair do mesmo jeito Beleza E agora Atos O que que você vai fazer Tem mais coisa aqui Eu vou te dar uma ideia Que tem mais coisa aqui hein Você tem que achar outra coisa Que tem por aqui Atos Tem que procurar hein Mano Vixe vai Vixe mano Ó não pode quebrar não hein Atos Não pode quebrar os blocos hein Tá Aí encontrou Ah Boa Atos aí ó Achou o final Tô brincando Tá Atos Que resta é só por aí né Eu acho que você tem que É isso aí Você tem que ir por aí Ô Ô Quase que cai hein Caraca o Atos já tá esperto hein galera Ele continuou procurando pela sala As outras molduras Que eu usei pra poder enganá-lo Foi quando ele decidir É Ele decidiu pular na lava Só que o que eu não contava É que ele simplesmente Não conseguiu chegar na água Foi quando ele finalmente encontrou a sala secreta Finalmente ele encontrou o enderpeel Agora ele precisava ir pra trollagem final Mano como assim você não morreu velho Não acredito mano Ah não velho Não vai ficar assim não cara Não vai ficar assim não Volta aqui Atos Não acredito que não funcionou a minha trollagem Velho Aí pelo menos eu consegui eliminar ele agora Tá de brincadeira né Mano eu não acredito que não funcionou a minha trollagem Atos Zério mesmo mano Mas ó Gostei muito da sua construção velho Gostei muito Tá de parabéns tá